Olá pessoal, olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, estamos aí com mais um detector MD5008. Quero dizer para vocês que fico muito feliz para poder estar conversando com vocês agora, curtindo o frio da manhã aqui em Curitiba. Esse detector aqui, pessoal, só para resumir nosso assunto aí, esse detector veio para a gente arrumar, tá? E a gente quer dizer que ele já está pronto, tá? Ele veio com um defeito para cá, ele ficava, quando ligava ele o ponteiro já caía totalmente aqui para o ferroso, totalmente. Caía aqui já, direto. Ligava ele já tomou bem alto, né, um barulho alto, sentia a luzinha normal, mas caía para o ferroso. E a gente, graças a Deus, o fio, ele está bom, o problema está resolvido. Também a gente fez a modificação das duas bobinas, essa aqui é a grande e a pequena está por aí, mas está também prontinha, né? E a gente está aí dizendo para vocês que continua consertando bobinas de MD5008. MD5008, bobinas, conserto de bobina, tá? Consertos de bobina e também modificação à prova de água. Isso também aumentando aí a profundidade deles. Pessoal, normalmente, dá para dizer para vocês que a gente consegue a profundidade dele o dobro do que ele detecta, certo? O dobro do que ele detecta. Não é todos eles que desenvolvem muito bem. Tem alguns deles que aumenta bem a profundidade, tem outros que não. E tem bobinas que agora eles estão colando melhor, né? Está na China. E tem bobinas que é difícil de abrir. Tem algumas que até quebrar, quebra o plástico na hora que vai abrir. Então, muitas vezes a gente tem prejuízo, até porque quando vai abrir e quebra a bobina, quebra o plástico, a gente tem que trocar, colocar o outro, às vezes dá uma bobina para o cliente. Então, é meio complicado isso. Mas a gente ainda está fazendo modificação, tá? As pessoas estão mandando, inclusive agora está vindo mais bobina aí para a gente arrumar. O pessoal está mandando para a gente aí a distância. E a gente está aí consertando bobina, modificando bobinas, aumentando profundidade, né? E trabalhando com os detectores. A gente gosta desse detector MD-508, porque ele tem como a gente fazer a modificação, transformar ele num detector que pega bem mais fundo, né? E mesmo que você tenha uma bobina que já foi mexida, modificada, se quiser mandar para cá para a gente modificar, a gente modifica e aumenta a profundidade. Se ela não foi, aumentada. Porque aumentar a profundidade, eu não sei se alguém já está sabendo fazer. Mas a gente aqui sabe, né? Então, a gente aumenta a profundidade, transforma ela para a roda de água, né? Porque, de qualquer maneira, abriu a bobina, vai ter que transformar para a roda de água. Vai ter que colar muito bem. Porque elas vêm da China e não são bem coladas, né? Elas são coladas em partes. Em três ou quatro lugares são grampeadas. Tipo grampeada é uma cola, uma máquina que prende e cola, né? Mas não é uma cola em volta a tudo. Então, ela sempre tem como entrar água, tá? Já é diferente da bobina do detector Vanquish. Esse aqui não entra água, tá? A bobina do Vanquish, se vocês têm um Vanquish aí, pessoal, eu não sei que tenha algum defeito, né? Eu vi aí uns amigos, mandou mensagem para mim, dizendo para mim, cuidado que você vai perder a bobina, porque a minha entrou água e perdeu, né? Ele falou para aqui, que a bobina dele queimou porque entrou água. Mas a minha não entrou água, tá, pessoal? Normalmente, dizem que o Vanquish é prova de água. E eu acho que é. Porque a minha bobina aqui, eu uso dentro da água, pessoal. Dentro do rio lá. Faço vídeo, vocês viram lá, eu pesquisando, localizando algumas coisas dentro do rio, no fundo da água, aí. Só não pode colocar a CPU ali dentro da água, mas aquela parte ali da bobina, até aqui perto da CPU, só tem que ter cuidado, né? Acabar caindo, resbalando lá dentro do rio. E aí vai, já era, né? Chegar a resbalar, cai dentro do rio aí, vai molhar tudo, né? Vai celular, vai câmera, vai tudo. Quem está lá gravando, sempre está com câmera, com celular. E a maioria das câmeras não pode botar na água, claro. Dependendo da câmera que você tem. Só que a maioria dos garimpeiros e a maioria do pessoal que trabalha com detectorismo está com o celular gravando, né? E o celular geralmente caiu na água, é pouco celular que não entra água, né? A grande maioria caiu na água já era, né? Porque nós normalmente a gente não tem celular caríssimo, nem câmeras caríssimo, nem aparelhos caríssimos, anfíbio, né? Que vai, pode colocar dentro da água. O nosso colocado dentro da água, a primeira coisa que acontece, ele vai entrar uns 4 litros de água dentro do meu celular, pois é menos 4 litros de água. Tio violão, né? Então, gente, é assim que eu digo para vocês. Mas a gente está aí, lutando com os detectores, fazendo, modificando, transformando algumas coisas e fazendo algumas coisas também. Inclusive, hoje, a gente está aqui mexendo com um detalhe bem legal. A gente está fazendo um trabalhinho com as varetas iônicas. Eu vou mostrar para vocês aqui como vocês podem fazer a colocação do rolamento. Gente, deixa eu falar para vocês a medida. A medida das varetas aqui, para fazer a vareta iônica, eu estava falando no outro vídeo aí, teve um vídeo que eu esqueci de falar as medidas. Essa vareta aqui, ela tem, ela mede 50 centímetros de comprimento. Ela tem 6 milímetros. Vamos ver aqui, ó. Passa a trena na fera aqui. 50 centímetros. Passou até um pouquinho de desempenho, mas é 50, ela é mais que 50. Passa um centavinho. Mas ela é 6 milímetros, porque essa vareta aqui é para ser 6 milímetros, tá, pessoal? Vamos ver se confere esse negócio de milímetros aí, se é verdade mesmo. Mas é, né? É 6 milímetros mesmo. Marca 6 e é 6. E o rolamento aqui, ó. O rolamento que é a parte mais complicada aqui. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui para a gente poder mostrar. É difícil mostrar o número disso aqui. É muito pequeno. O número dele é muito pequeno para a gente conseguir estar mostrando aí para vocês. Toma aí, pessoal. Aqui eu quero ver qual o rolamento que é. Tem um rolamento aqui que parece que é uma outra medida. Se for outra medida, não dá certo. Tem que ser a medida correta aqui. Aqui, ó. Esse aqui é o exato rolamento que eu uso, né? Que eu uso para fazer as varetas iônicas. Mas tem outras medidas aí, né, pessoal? Depende do gosto de cada um, né? Aqui é 6,9,6. Deixa eu ver se eu encontro aqui alguma lupa. Eu tenho aí a lupa, né? Tem a... A gente usa a lupa porque tem coisas muito pequenas. E também, é... Alguns... Olinhos, né? Alguns bagulhos de ouro. Para você achar na pedra aí, você precisa de uma lupa. Por quê? É para olhar, né? Para ver se tem. Porque é muito pequeno. É muito miudinho. Gente, eu vou dar uma olhada aí onde é que está... A minha lupa. Se eu achar ela aí, eu já posso mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu levi aqui. Ela deve estar na minha mochila, pessoal. Então, esse romamentinho aqui, ó. O número dele aqui, ó. É 6,9,6. Z. 6,9,6, tá? Ele é para ser... 19... Milímetros aqui, por fora. 19 por fora. E 6 por dentro. É, 6 por dentro. Vamos ver se confere isso com a trena, gente. 19 por fora e 6 por dentro. Vamos ver se com a trena confere esse negócio também. Essa contagem. Eles medem lá com o paquímetro, né? Meio complicadinho para contar os milímetros aqui. Mas esse aí, ele é 19 por fora e 6 por dentro. É a medida desse rolamento aí da... Que eu faço as varietas iônicas. Só que ele vai dar certo para vocês aí... Se vocês usarem a mesma medida de cano que eu uso. Né? Você vai ter que usar a medida de cano. Nesses casos, é preciso ser a medida de cano que eu uso. E é preciso ser também a medida de... Dos tampão. As tampas, né? Essas tampas aqui, ó. Tem que ser tudo da mesma medida. A tampa é isso aqui, né? As tampas. Vai na ponta da varieta iônica. E aqui está as luvas. Essa iluminação de 15. 15 milímetros também, né? As tampas é 15. As luvas é 15. E o cano de cobre rígido é 15 também. Então, tudo dá certo aqui, ó. A luvinha dá certo aqui na ponta. A tampa dá certo aqui, ó. Então, desse jeito, você consegue trabalhar tranquilo. Fazer as suas varietas aí. É que acontece o seguinte, pessoal. A gente está mostrando várias coisas aqui. Que a galera está precisando. Tem hora que é complicado. Outra coisa aqui, ó. A medida. Para vocês dobrar aqui, pessoal. Aí existe dois tipos de fazer, né? Se vocês quiserem fazer ela com o rolamento cada ponta, vocês podem fazer. Certo? Aí você vai dobrar essa quantidade aqui mais ou menos. Vamos ver quanto que eu dobrei aqui. 13, né? Acho que é 13 centímetros. Deixa eu ver, mas acho que é 13. 13 centímetros e meio. Vai dar quase 14, tá? Vai dar 13,5 no meio, na metade da curva aqui, ó. Que vira uma curvinha. Tem que ficar um L, né? Mas nunca fica 100%. Uma curvinha. Assim. Essa dobra 13 centímetros. E essa aqui, 3. Olha a diferença. A vantagem é que essa que dobra só 3 centímetros aqui, você tem muito mais tensão para ela pesquisar. A pesquisa é mais longe. Porque ela vai ficar com 47 centímetros de comprimento a varieta iônica. Já a outra que dobrou, olha aqui, ó. Olha a diferença. Olha a diferença de uma para a outra. 7 centímetros a menos vai ficar, ó. Olha, gente, onde vai ficar. Vamos ver se é 7 mesmo. É mais ou menos, né? 7. Vai dar mais ou menos 7 centímetros de diferença. A gente sabe quanto deu aqui diferença? 10 centímetros, 10 e meio, 10. Conta 10 aí. 10 centímetros de diferença vai dar. Então, é muito melhor. Eu acho melhor fazer nesse sistema aqui, ó. Dobrar curtinho. Eu acho que esse sistema é melhor. Porque vai ficar bem mais pequeno aqui. Bem mais comprido aqui. Ela vai localizar bem mais longe. Ela tem condições de detectar bem mais longe. Bem mais distância, tá pessoal? Então, aqui, ó. 6 milímetros de grossura. O rolamento 6,9,6. É a medida dele. Essa dá certo. 6,9,6. Os cano e as luvas. E as tampas 15. Tá? De 15 milímetros. Certo? De cobre rígido. A vantagem que se fazer nesse modelo aqui, ó. Vocês vão usar... Uma luva menos. Tá? Vai uma luva menos. Nesse outro modelo ali. Além de ser mais burocrático. Essa que dobra bastante. Além de ficar mais curta. Ainda vai... Um rolamento embaixo e outro em cima. Que é o mesmo que a outra vai também. Tá? Só que vai mais uma tampa aqui embaixo. E mais um pedacinho de cobre. Você tem que cortar aqui. Então, quer dizer. É bem mais complicado. Tá? E agora. Nós vamos fazer rapidinho. Rapidão mesmo. E mostrar pra vocês aqui. Como ficou o nosso par. Que já está. Prontinho. Prontinho. E testado. Pronto pra batalha. Tá, pessoal? Essas varetas aqui. Não se enganam. Elas têm duas... Câmeras. Tá? Duas câmeras internas. Pra você localizar o que você... Tanto pretende aí. Ok? E quem se interessar aí pelas nossas varetas iônicas. Eu não vou dizer que são as melhores do mundo. Mas... Não dá pra duvidar. Porque elas são muito boas. Funcionam de verdade. Tá? Por enquanto, tô com um preço bom. R$500,00 o par. Ainda com frete grátis. Mas é só agora. Isso vai aumentar. Certo? Vai passar nos próximos dias já pra R$550,00. Porque eu já baixei o preço dela de R$750,00 pra R$500,00. Então vai voltar pra R$550,00. Então você vai pagar R$500,00 por enquanto e tem o frete grátis. Nos próximos dias você vai pagar R$550,00 e tem o frete grátis. Beleza? Então muito obrigado. Eu volto com vocês na sequência aí. Até o próximo vídeo. Tchau!